Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Uh-oh. Ah, será que vai agora? Peraí, deixa eu já aproveitar e já tirar... ... 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 Não tem nenhum bug, estava dando bugzinho aqui na nossa live na quarta-feira. E... ... Enfim, ficou muito diferente. Hoje também parece que tá meio... ...meio extraio. Esse cabelo aqui, ele realmente não está colaborando. Vamos prender ele com o óculos. Bom dia! Ah não, agora hoje tá tudo bem. Daniela, Janete, tudo bem com vocês? Uh-oh. Estou aqui de volta. Gente, os itens que eu tenho hoje pra mostrar pra vocês são itens muito legais. Todos eles do Dyson. E todos eles... Não posso dizer que foi racoento, que não foi. Porque esses itens de acampamento, de coisas assim, eles custam um pouco mais caro normalmente. Mas são coisas muito legais. Eu adoro. Hoje também não avisou? Ah, é? Eita, o Facebook tá uma coisa de louco. Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês, pra vocês já conseguirem ver. Pronto! Ó, vamos lá. Eu vou começar mostrando, gente, com esse kit. Que quando eu olhei, eu achei que fosse... Eu falei que é isso. Parece aqueles kits de viagem. Eu vou já tirar da embalagem pra vocês conseguirem ver. Vai fazer um pouquinho de barulho. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar. Parece realmente um kit de viagem. Aliás, super daria pra usar como kit de viagem. Deixa eu já fechar aqui. Mostrar pra vocês fechadinho, pra depois mostrar ele aberto. Olha só isso daqui. Esse custou Go-Riaku Gold Yuan. Então, 550. Então, apesar de ser do Daiso, não é um produto de Hiakuen. Mas muito bem feitinho. Então, ele vem até essa partezinha de couro aqui, se você quiser escrever alguma coisa aqui. Né? Ele tem mais ou menos essa espessura, que é bem espesso. E aí, olha só que legal. Você abre... Tem até um ganchinho, aquelas alcinhas pra você colocar em algum lugar. Você abre e olha só que legal. Tcharam! Tem um monte de vidrinho, um monte de frasquinho aqui nesse elástico. Né? E aqui dentro você coloca molho e coisas, tipo sal, essas coisas assim. Tem diferença entre os três. Parece ser tudo igual, né? Mas depois que eu fui ver, que não é igual. Esses três aqui primeiros, eles são com... Ah, eu devia ter mostrado. Eles são com esse bico aqui. Como se fosse um bico de shampoo. Bom dia, bom dia. Os outros três, não. Os outros três, eles já são de rosquear. Por exemplo, se você quiser colocar sal, algum sal grosso. Alguma coisa assim, né? Tá na parte de churrasco, gente. Então, olha só. O que ele já tá dizendo aqui? Que vem três pra... É... Kona. Tipo, pó. E três pra líquido. Né? É que tá aí. Vem três de cada. Monte Jacobini Benri. Então, é conveniente, fácil, ideal pra você transportar. E aqui, olha só o modelinho. Bom dia, bom dia, Aini. É... Aqui tem como se fosse tipo azeite. Né? Esses líquidos. Molhinho pra salada. Sei lá, vinagrete. Vinagrete é aquele vinagre. Enfim. Você vê se faz sentido pra você. Se, né? Você usaria. Se você precisa. Tem essa necessidade. Eu entendo que assim, se a pessoa gosta de bastante molhinho diferente assim. É tenso de você levar um frasco de cada coisinha pra... Pro seu churrasco, né? Fora. Pro seu acampamento. Então, pode ser que seja legal. Mas... Depois também... É... Né? Ou então tenha muita frequência, né? Usando com isso aqui com muita frequência. Pra mim, se eu for usar, eu vou usar uma vez na vida. Uma vez por ano. Então, né? Pra vida compensa muito não. Mas ele é muito, muito, muito bem feito. Pra mim, acho que eu usaria mais como um frasquinho de shampoo, essas coisas assim. Mas mesmo assim, é... É... É muita coisa. É muito. É muito frasquinho. Mas, ó. Pode ser. Que é tipo mostarda maionese. Que é tipo mostarda maionese. E aqui três outros tipos de... De coisa que... Que dá pra você tirar de dentro, né? É isso aqui. Muito perfeitinho. E, ó. Por dentro, ele tem como se fosse um papelão. Aquele meio acolchoado. Mas ele... Ele é bem firminho. Muito, muito, muito bem feito. Ele vem aberto assim, ó. Quando você for ver lá no Dyson, ele vem assim. Né? No plastiquinho. Né? Parece que o estojo que o Mats MotoGym usava no Dorama QQ Thank You. Hum! Ele usava esse daqui também. Olha, só como estojo também é super legal. Muito perfeito. Pelo valor eu achei muito, muito bom. Custo-benefício. Muito bom. Outra coisa que eu vi lá, gente. Que eu falei, gente. Que que é isso? Eu vou descobrir aqui junto com vocês. É isso daqui. A gente fica um carvão. Né? Soja de temperinhos. É, soja de temperinhos. Um carvão. Ele dura, né? Itidikan. Né? Uma hora. É... Pra ficar queimando ali. Então ele é um carvão combustível. Caberare maçã. Não pode comer. Apesar de parecer um waffle queimado. Parece um waffle queimado. Não é pra você comer. Como usar, né? Você remove essa película protetora aqui de plástico. E coloque o carvão dentro da churrasqueira. Ou seja, eu coloco isso aqui. Essa barra dentro da churrasqueira. Quebre em pedaços dependendo de quanto... De quanto alimento você irá preparar e do tamanho da churrasqueira. Tá? Então você pode quebrar isso daqui. Ele é facinho de quebrar. Então você vai quebrar. Dependendo do tamanho da sua churrasqueira, você coloca menos... 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 Pedaços ali. Hum... O que mais? Acenda com fósforo ou isqueiro em diversos lugares na borda do papel externo. Ou seja, nessa bordinha aqui, né? Coloca fogo, né? Coloca fogo em várias partes. O que mais? Hum... Aonde que eu parei? É... O carvão irá defumar por aproximadamente de 10 a 15 minutos após o acendimento. Até que o papel externo queime. Espere até que não haja mais fumaça. Espere até que o papel externo tenha queimado e o calor fique estável antes de começar a cozinhar. Hum... Utilize pins para espalhar o carvão se necessário. Entendi. Entendi tudo agora. Então, olha só. Basicamente, ele tem esse papel aqui que parece esse waffle. Dentro tem carvão. Dentro tem carvão que a gente conhece. Dá até para ver aqui. Eu vim pelos pedacinhos assim. Dá para você ver que tem o carvão. Porque é furadinho, né? Então, se a sua churrasqueira é grande, vai caber ele assim mesmo. Então, não tem problema. Mas se a sua churrasqueira é menor que isso daqui, dá para você quebrar sem problemas. Aí, você vai colocar fogo nas beiradinhas porque é papel, né? Esse de fora é papel. Então, é fácil de quem tem aquela dificuldade de acender churrasqueira, né? Demora uma eternidade para poder acender churrasqueira. Então, essa aqui é mais uma opção fácil. Então, você coloca fogo em vários pedacinhos desse papel. Então, o papel vai queimar para depois queimar o carvão. Que é o que ele fala aqui que demora de 10 a 15 minutos. Depois que você vê que queimou toda a área do papel e ficou só o carvão mesmo. Parou de sair fogo, né? Que começou a ficar na brasa. Aí, sim, você pode colocar a sua grelha com as suas verdurinhas. Com essa carninha. Com o seu pãozinho de alho, né? Então, isso aqui é um carvão. É um papel com carvão. Legal, né? Lá em casa, eu tenho essas memórias da minha mãe tentando acender churrasqueira e demorar uma eternidade. Porque no Brasil não tem muitas facilidades daquela época, né? Era jornal, né? Minha mãe enrolava assim o jornal. Colocava ali e tentava ficar abanando, abanando. Era bem complicado. Bom, outra coisa que eu tenho aqui para vocês, para mostrar aqui, é este ferro. Eu achei interessante porque eu acho que também dá para usar para várias coisas. Olha que legal. Vem com uma bolsinha. Ali é só o papel mesmo. Olha só. Minha voz já está bem melhor. Já. Já estou bem melhor. Bem melhor. Mas a tosse... Estou há 15 dias tomando remédio. Mas está melhorando. Estou sentindo que está melhorando. Eu vou no médico toda semana. O médico vai me... Vou ver o médico. Então, olha só. Vem com essa bolsinha. Olha. Deixa eu ver como é. Ah, pode também, né? É verdade. Olha. Muito bem feito, hein? Eu gostei aqui. Então, olha só. Ele vem todo desmontado. Ó. Gente, mas o material é muito bem feito. Parece um lápis. Muito bem feito. Aqui é menorzinho. Então, você vai... Você vai achar... Da onde que vem isso aqui? Da onde que vem? Hum. Aí tem que ver, gente. Aonde que vai. Mas você vai... O que que é isso aqui, gente? Ah, tem uma... Uma rebarba aqui. A rebarba não faz parte do produto. Você pode jogar essa rebarbinha fora. É... Então, você vai colocar aonde que der aqui. E vai fazer a junção. Gente... Muito bem feitinho. Vai fazer a... Deixa eu ver se tem rebarba aqui também pra gente jogar fora. Não. Vai fazer a outra junção aqui. Ele é todo de rosquear. Ó. Mas esse aqui não tá aí, não. Será que não vai? Esse aqui, nesse caso, não tá querendo ir, não. Mas, enfim. Tem que... É só esse caminho que tem mesmo. E aí, depois, você vai colocar o de baixo. O de baixo também parece que não tá muito querendo ele, não. Mas, enfim. Você vai colocar esse daqui. Vai virar uma haste grande. Pra tirar pra não cair. E olha só. Aqui na ponta. Você virando aqui assim. Ele vai ficar... Esse gancho. Tcharam. Tcharam. Que é justamente... Então, olha só. A parte mais fininha, você vai enfiar na terra. Né? E aí, você vai colocar as hastes, as hastes, as hastes. De forma que isso aqui vai ficar pendurado. Né? Então, se estiver firmezinho na terra ali, não vai ficar balançando. Vai ficar aqui, ó. Firminho. E aqui, você vai colocar a sua lanterna. A sua lamparina. A sua lamparina. O que for que você, né? Que quer fazer. Ou, vamos supor. Você não tem uma... Como é que fala? Não tem terra, né? Pra você colocar. Você quer colocar numa mesa. Então, dá pra você colocar... Ah, tá com isso aqui. Aí, você vai ajustar ali. E vai colocar na mesa ali. Ou onde você quer deixar firminho. Onde você quer pendurar. E aí, vai ficar com esse gancho. Aí, no gancho, gente. Olha só. Você coloca um lampião. Coloca uma lanterna. Coloca alguma coisa que você queira ali, né? Fazer aqui, ó. Na mesa. Muito legal. Achei muito bem feitinho. Olha só. Pra quem gosta de acampar, ter um kit desses... Um kit, não. Um negocinho desse aqui. É bem legal. Vocês costumam acampar, pessoal? Faz anos que eu não acampo. Anos e anos e anos e anos. Né? Então... Tem dois jeitos de usar. Ou na terra. Ou, então, em alguma mesinha. Eu... Falar pra vocês. Eu acampei tanto na minha vida. Que eu não quero mais saber de acampamento. Ó. Época de... De... Chafincinha. Eu acampava demais. Acampava em lugares que... Perigosos. Vida perigosa. Um lugar que você nem podia acampar. Um lugar que você ficou isolado. Graças a Deus. Nunca aconteceu nada. Mas eu não indico pra ninguém, não. Dá... Né? Não pode, não. Tem que fazer as coisas certinho, né? E... Pronto. Ó. Vem tudo bem... Vem bonitinho assim, sabe? Esse aqui custa um pouco mais, tá? Esse aqui custa R$1.100. Então R$1.100 aí. Mas tá valendo um juiz aqui a qualidade. Gostei bastante. Muito, muito bom. Né? Durável. Provavelmente vai durar muito tempo. Gente, eu deixei o último. Eu deixei o último para o final. O mais legal que eu achei assim... Sugoi do gozaimons. É isso aqui. E eu fui no Google buscar por produtos. Como que realmente faz isso daqui. E eu vi muitos... É review que fala. É resenha desses tipos de produtos do Daiso. Em blogs japoneses. Japoneses comentando sobre isso. Inclusive achei muitos vídeos no YouTube. Então se você colocar lá, né? Kunseyo Damboro Daiso. Vai mostrar. Só que o que eu achei foi um outro produto. Parece... Eu nunca tinha visto. Parece que no Daiso antes vendia um outro kit de Kunse. Kunse seria defumado. Então é diferente desse aqui. Mas dá para você ver que a dinâmica é a mesma. Então para que que serve essa caixa de papelão que está desmontada? Serve para você fazer defumado. Aqui em casa a gente tem uma máquina, né? De fazer defumado. E toda vez que eu faço stories da máquina, né? Funcionando ali. Abrindo. Saindo aquele bacon. Aquele queijo. Aquele ovinho de codona defumado. Os stories lá. O inbox dos stories. Como é? Como é que faz isso? Como é que... Onde que compra? Existe a máquina mesmo, né? Você compra em loja de camping também. Eu não sei. Mas isso aqui, gente, é do Daiso, né? Não vou dizer que é uma coisa durável, né? Mas não tem muito mistério a questão de fazer defumado. Então olha só. Vem essa caixa de papelão assim. Que aí você vai montar. Mas é super simples. E aqui, tá vendo essa tira? Aqui. Isso aqui você vai tirar. Essa tira você vai tirar. Aqui, ó. Essa partezinha. Isso aqui você vai jogar fora, né? Vai precisar dessa aberturazinha. Já vou jogar fora pra você que vai receber isso aqui de... É... No sorteio. Semana que vem tá de sorteio, tá, pessoal? Então vai que você ganha. Isso aqui você nem precisa comprar. Então, ó. Pra você testar, fazer uns defumadinhos em casa. Ó. Pronto. Aí você vai... Vai formar a caixa, gente. Também não tem mistério. Só você já fazer assim. Aqui tá de cabeça por baixo. Vai formar a caixinha, tá? Ela tampa aqui em cima. Mas você tem... É uma tampa que não é uma tampa fechadona, né? Você vai dar uma espirradinha aqui pra ver. Vai colocar, né? Seus defumados aqui dentro. Então, basicamente, é uma caixa que vai tá assim, né? Em algumas perfis. Pode ser no chão. Pode ser em cima de alguma coisa. Que aguenta um pouco de calor. Porque o defumado, ele fica ali com uns 40, 50 graus. Então, aqui não pode ser uma mesa que vai queimar a mesa, né? Então, tipo, tem que ser alguma... Alguma coisa. O que eu vi no... No próprio vídeo lá dos youtubers japoneses. É colocando aquela... Hum... Como é que é o nome daquilo lá? Tipo uma travessa de alumínio. Aqui embaixo. Tá? Então, aqui embaixo você coloca essa travessa de alumínio. Aqui, neste... Nessa frestinha aqui, que vai até pro outro lado. Você vai colocar a grelha. A grelha não vende junto, tá? A grelha, você tem que comprar ela separada. Então, você tem que comprar uma grelha ali. Aí, você coloca a grelha. Aí, em cima, você coloca o que que você quer defumar? Linguiçinha, ovinho de codona. Ovinho de codona, o que a gente faz aqui... A gente... Passando já as receitas. Mas a gente já compra aquele ovinho de codona já cozido e descascado. E aí, você deixa numa misturinha de molho shoyu com algumas outras coisas. Que eu não vou saber o que é o marido que faz por algumas horas. Aí sim, aí sim o negócio fica gostoso. Mas você pode colocar ticoá, bacon. Aqui tem, tipo, tamagoyaki, canatigal, tiso. O queijo camambé fica muito bom também, mas você coloca ele em bloco. Assim, fica muito bom. E ali, você põe o que você quiser, na verdade, né? Aqui. E embaixo, o que que vai realmente defumar o negócio? É a madeira que você tem comprado a minha à parte. A madeira, eu nunca vi você... Nunca vi vendendo no Dyson. Você compra em lojas de... De camping mesmo. Então, vem lá. E aí, tem várias madeiras pra concer, né? Pra defumado. Tem madeira com cheirinho de sakura. Tem madeira com cheirinho de maple. Então, assim, tem os cheirinhos diferentes. E aí, você, né? Você escolhe lá o que você quer. Compra. E aí, você coloca fogo. Porque é muito fácil você colocar fogo. Porque é uma madeira. Mas, na verdade, ela fica uma brasa. Então, ela fica ali defumando dentro dessa caixinha aqui. Que você fica dando uma olhada. Umas duas horas. Aqui em casa, com a maquininha que a gente tem, umas duas horas mais ou menos. Aqui, ele não fala quantas horas que... Depois, né? Que você pode comer. Mas é que demora umas duas horas, mais ou menos. E fica muito, muito, muito gostoso. Então, se você quer tentar fazer isso. Quer tentar fazer uma coisa diferente desse feriado aí. Ó. Super legal. Indico vocês darem uma olhadinha. Porque comprovado que isso aqui é bem legal. Os blogs japoneses, pelo menos, estavam elogiando essa caixinha de madeira aqui. E é isso, gente. Hoje, a gente falou sobre essas questões aqui de camping. Coisas de outdoor. Na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre os itens de decoração. E acabou por este mês. Sexta-feira que vem, dia 29, é sorteio. Eu vou estar aqui somente para sortear quem participar do sorteio. E como que você pode fazer para participar do sorteio? É vocês estando aqui na nossa próxima live. Que vai ser na quarta-feira. Por volta desse horário. Entre seis e seis e meia. Eu estou aqui. E aí, então. Comentando. Estou no Japão. Não quero participar do sorteio. E aí, então. Você consegue participar do nosso sorteio. que vai acontecer no dia 29. E tem um monte de produto. Não só o de hoje, mas também o mês inteiro. É uma caixa grande que eu mando para você. Você não paga nenhum frete. Ok? Ótimo final de semana para você também, Marina. Para todos vocês. Este final de semana vai ter a Masterclass. Então, quem ainda não está inscrito. Para poder participar da Masterclass. O link está lá em cima. A Masterclass. A gente vai falar sobre quatro chaves importantes. Que você pode já aplicar no seu dia a dia. Para você. Para que as pessoas ali à sua volta. Principalmente no trabalho. Mude em relação a você. A gente vai falar sobre reconhecimento. A gente vai falar sobre como que você pode. Se tornar indispensável. No seu ambiente de trabalho. Então, são dicas assim. Valiosas. Aigatou gozaimasu. Boa noite. Boa noite. Boa noite não. Boa noite para quem está no Brasil. Otukaresama. Para quem está chegando. Do Yakin. Não deixa de ser uma boa noite também. A Ju vai. Ju. Eu vou responder a sua mensagem lá também. Que você me perguntou. Que horas que ia terminar mais ou menos a Masterclass. Já vou responder aqui agora. A Masterclass a gente começa às 7h24 da noite. Deve ir pelo meu Yosou. Até às 9h da noite. Mais ou menos. Uma hora e meia. Entre uma hora e meia e duas horas de aula. Tá bom? Então, o link está lá para você participar. Então, bom final de semana. Matané. Bye, bye.